Vai pela porta esquerda, virando pela meia. Aí o Eder, entrou o Reinaldo. Era pro Marcos Vinícius, tirou o Edson, levantou o Toninho, sobrou o Catatau, saiu o goleiro e ele tocou. Gol! Tua prática! Atravessou pro Paulinho, mais uma vez, vai o Paulinho. A bola correu muito. Levantou o Paulinho, o Reinaldo. Tua prática! É um título inédito em sua história. Era o nosso objetivo desde o início do campeonato. E todos nós aqui estamos felizes com esse título, porque é um título inédito na história do club. E a decisão é isso aí. Ninguém...